Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, já faz bastante tempo que a gente não faz uma gameplay aqui no canal Rodrigo Baltar. E hoje eu estou aqui com Dead Space, agradeço a EA por ter enviado a chave para o canal. Um daqueles jogos que a galera estava esperando bastante para ver novamente. Um remake de uma saga consagrada, de uma franquia consagrada que a EA conseguiu destruir. No vídeo de hoje a gente vai estar jogando pela primeira vez aqui no PC, que é uma RTX 3080 Ti com um Core Set de 12ª geração e 16GB de memória. A gente vai estar focando na gameplay, vendo como está o jogo. Para a noite, hoje na sexta-feira, a gente iniciar a nossa saga aqui no canal Rodrigo Baltar, beleza? Como a Twitch está fora, a gente vai fazer essa série aqui no canal principal. O jogo vai estar rodando com tudo no máximo em 4K, beleza? DLSS, modo equilibrado. Dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal e bora lá iniciar aqui para ver como está o novo Dead Space. DLSS, modo equilibrado. DinosS, modo equilibrado. Desculpado. Desculpado sobre tudo. Desculpado, só gostaria de conversar com alguém. Tudo está fora aqui. Desculpado. 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 Olha, ficou maneiro, hein? Welcome to Aegis VII. Imagine six months staring at that chunk of rock. To an independent miner? That's paradise. Aegis VII is one of the richest finds in CEC history. Some prospecting teams set up for life. Now where is she? There. Infirming visual contact with USG Ishimura. What a beauty. Biggest planet cracker in her class, you know. And it looks like they already popped the cork. Why is it so dark? We should be able to see her running lights. Yeah. I'll get us into hailing range. Someone's gotta be waiting up for us. Just be careful on the approach. I'm not taking any chances with the CEC's pride and joy. No chances, huh? Is that why you were digging into my personnel files before we left? You track your file access? Computer analyst comes with the job. I ran standard CEC background checks, Mr. Daniels. If you want to work in the big leagues, you have to play ball. Sir, we're in a ailing range. A gente tá parecendo Lewandowski, que maluco. USG Ishimura. This is the emergency maintenance team of the USG Kelly. Responding to your distress call. Come in, Ishimura. Ishimura, you copy? Come in. This is the USG Kelly. You ever hear of a full communications blackout on one of these things? Never. Come on. Someone picked up the damn phone. What the hell is that? Uh, sounds like their communication array is busted. Maybe a broken encoder. Daniels and I can handle it in 48 hours at max. Hey, that gives you plenty of time to catch up with Nicole. Yeah, I hope so. Jen, it's on. It's very good. 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 Let's go. We're losing control. What? We're close. Daniels. The system overriding is not responding. Shit, shit. We're coming in too hot. He's gonna smash us into the hall. Jen. We've got a stabilizer emergency. There. The blue light. It might slow us down. Got it. Drop the glass shield. Everyone breaks yourself. Everyone okay? I'm good. I'll live. Hey, Johnston. You alright? It's my ankle. I'd be broken. Shit. But better than a broken neck. Or worse. Good call on the stabilizer, Isaac. Better always read the manual. What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen, what's our damage? Better add it to your body. You're lost. You lost poor booster. Got a fire on one of the stabilizers and... ...singularity course a mess. Could be worse but not by much. Then let's get some help. Johnston, stay with the Kelly. We'll send a medic. Everyone else? With me. Kojima Cara Tá muito bem feito Cara Nossa Mano Já largou o like aí Manos Caralho, pra mim os caras Pô Pô, pra mim esse é só aquela repaginada Remake da Sony Tá ligado Mas não é não, cara Caracoles A jogabilidade tá Excelente, cara Iluminação Absurda Caracoles Vamos lá A gente tá usando o DLSS No modo equilibrado Em 4K Ó, só pro pescista ali Padrão Pescista padrão, hein Ó Nossa senhora Tá muito maneiro Eu pensei que não pudesse superar o Calisto Protocol, hein, cara Mas olha Eu achei que a gente ia jogar o Calisto Ia sentir diferença nas mecânicas aqui Mais antigas, né Do Dead Space Mas cara Tá muito bonito Muito bonito Não sei como o jogo tá rodando nos consoles Se tá rodando bem Se tá rodando mal Não sei como tá rodando no PC, né Ainda vou fazer os testes lá no RB Computer Então segue lá o RB Computer Pra vocês acompanharem os testes, né Na 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 trilha 70. O controle está muito... Eu estou jogando o controle do X, né? Cara, está muito bem feito, assim, a jogabilidade. Está muito responsivo, cara. Se você dá só um toquinho, ele anda devagarinho. Se você dá um toque mais forte, ele anda rápido. Vou pegar aqui. Cadê a damage report? Oh, meu Deus, o bruxo. O que você tem, Isaac? O que você tem? É só o com, você tem o sistema de guia. Há a Ishimura está no red. Engines, hull, trams. Você poderia fazer esse tipo de dano a planet cracker. Ficou bom, né, eles colocaram ele pra falar, né? Há algo novo aqui conosco Lá lá! Oh, meu Deus! Ficou bom! Ficou bom! Daniel! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Cadê? Pressione pra correr Corre, cara! Tomei nenhuma Nossa, mano! Porra, Isaac! Meu Deus, filho! Pra onde que é pra você ir? Nossa, mano! Olha como ficou a armadura, cara! Caracoles, olha! Caracoles, olha! Muito maneiro, né, cara? Agora, vamos lá! Já deu pra gente pegar aqui, né? Não vou jogar muito porque vocês já viram aí, provavelmente, todas as gameplays aí do BR Já viram tudo? Então... É... Cut off their... Their o quê? Limbs É... O grande problema do Dead Space é que é o Dead Space Né? E... Eu já zerei o jogo na época do lançamento Acho que foi em 2006, 2007, alguma coisa assim 2009 Não lembro É um jogo sensacional O Dead Space 2 também é igualmente incrível Quando eu instalei esse aqui, ele instalou o Dead Space 2 também E eu não entendi porquê Não sei se a chave que a EA me mandou instalava os dois jogos Ou se eles fizeram o remake dos dois, não tenho certeza E... Ok, né? Só que o final, o plot twist da parada a gente já sabe É... A gente tá precisando de jogos assim, na minha opinião Né? Na minha opinião a gente precisa de jogos assim, no estilo Dead Space Jogos... Sérios Né? Pra galera mais velha que não tenha aboberation É... Lacração A gente tá precisando dessas coisas e a gente tem poucos jogos E quando esses jogos saem Estão sendo remakes A gente tem alguns aí que vem prometendo um pouco Mas... É... Vão demorar um pouco pra sair Né? Como é o caso do Alan in the Dark e tal Do... Stalker E... Vamos ver... Né? Quando eles saírem Agora... Cara... O Dead Space ele me surpreendeu aqui muito positivamente, né? Principalmente... Principalmente os controles aqui do personagem estão muito bons Estão muito bons A gente vai fazer a série Aqui no canal E vamos fazer vários testes lá no canal RB Computer Então... Segue lá Eu não vou avançar muito Só queria sentir aqui o jogo Como ele tá Cara... Na minha opinião aprovadíssimo E eu queria que vocês colocassem aí nos comentários Se vocês jogaram até o final Eu vi que tem muitas pessoas dizendo que o jogo tá com problema de desempenho Aqui... O jogo tá rodando... Muito bem... Né? Em 4K Com o DLSS No modo... Equilibrado No modo... Qualidade Ele tem algumas quedas Eu prefiro deixar ele equilibrado aqui Pra que a gente não tenha problema Na nossa campanha Então deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Desse Dead Space Beleza? Eu vou ficando por aqui É nóis Um grande abraço Tamo junto E até a próxima Não esquece de acessar aí os nossos Canais RBStore E também o nosso grupo do Telegram Beleza? Pra você economizar uma grana aí montando O seu Super PC Tamo junto Fui!